Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Diasso Costa e é um prazer imenso recebê-lo aqui, certo? Se você não é inscrito no canal, pessoal, por favor, se inscreva. Ao final do vídeo, sempre temos na descrição as nossas redes sociais, nosso perfil no Instagram, nossa página no Facebook, tá certo? Vem comigo e vamos para a nossa aula de hoje. Hoje, pessoal, iremos falar sobre a regra de três simples, certo? Conceito, alguns passos interessantes para você não ficar perdido na solução de uma questão e três questões que envolvem esse assunto, tá certo? Vamos dar início? Regra de três simples, permite encontrar um quarto valor que não conhecemos em um problema, dos quais conhecemos apenas três valores, né? Três deles. Assim, encontramos o valor desconhecido a partir dos três que já temos conhecido. É a quarta, pessoal, solução, tá certo? A informação que está faltando, como se fosse uma equação. A seguir, meus queridos, eu te trago quatro dicas interessantíssimas para você saber organizar o seu problema de regra de três, tá certo? Como se resolve? Primeiro, agrupe as informações. Leia o texto, selecione as informações interessantes para você não ficar perdido. Segundo, identifique se as grandes são diretamente ou inversamente proporcionais. Como é que você faz isso? Se uma está aumentando, a outra está diminuindo. Isso quer dizer o que? Que elas são inversamente proporcionais. Se as duas estão aumentando, as duas estão sendo reduzidas, quer dizer que elas são diretamente proporcionais, tá certo? Vai passar aqui nosso vídeo anterior, depois você possa assistir a aula de antes para entender um pouquinho sobre mais esse assunto, tá certo? Terceiro, quando é necessário inverter os valores das grandezas inversamente proporcionais. Quarta, aplique as propriedades das proporções e resolva a equação, tá certo? Anotou aí? Voltou o vídeo? Vamos para os exemplos. Primeiro, para produzir dois lotes de mercadorias, um trabalhador demora três dias. Para produzir quatro lotes dessa mesma mercadoria, quanto tempo o trabalhador demorará? Agora, pessoal, você percebe que se vai aumentar o número de lotes, o que acontece com o número de dias? Hein? Isso mesmo, vai também aumentar. Se fosse o contrário, né? Se reduzisse, o número de lotes também reduziria. Mas no nosso caso aqui, a gente está aumentando. Bora organizar essas informações. Nossas grandezas. Lembrando de passar aí o vídeo anterior. Grandeza é tudo aquilo que pode ser o quê? Medido e contado. Lotes e dias. Dois lotes levam três dias. Quatro lotes levam um valor desconhecido, x, tá certo? Como resolver um problema desse? Fazemos o meio pelos extremos, multiplicando em cruz. O dois multiplica o x, o três pelo quatro, ficando dessa forma. Duas vezes x, igual a quatro vezes três. Dois x, igual a doze. Dois multiplicando, passa, dividindo. Doze dividido por dois, seis. Ou seja, quatro lotes levam seis dias, tá certo? Entendeu? Ficou em dúvida? Tem outro exemplo. Uma padaria produz cem pães a quadra quatro horas. Sabendo que ela fica aberta durante dezesseis horas, quantos pães ela produz durante um dia? Duzentos pães, trezentos pães, quatrocentos pães, quinhentos ou seiscentos pães. Mas o que a gente faz primeiro, hein? Agrupa as informações. Nossas grandezas, pães e horas. Sem pães, quatro horas. A quantidade desconhecida de pães x, dezesseis horas. Nota, pessoal, que se está aumentando o número de horas, vai o que acontecer com o número de pães, vai aumentar também. Certo? E observa que dezesseis é divisir por quatro. Isso vai facilitar muito nossa vida, mas muito mesmo. Multiplica em cruz, né? Quatro vezes x, cem vezes dezesseis. Quatro vezes x, cem vezes dezesseis. Se quatro multiplicando, eu vou passar dividindo. Ora, em cima é a multiplicação, no meu numerador. Eu posso fazer o quê? Simplificar. Dezesseis dividido por quatro, quatro. Cem vezes quatro, quatrocentos. Olha que legal a nossa resposta, hein? Item C, quatrocentos. Tá certo? Gostou? Tá com dúvida? Bora pra outra. Uma torneira enche um tanque em seis horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas quatro torneiras com a mesma vazão? Da torneira anterior, hein? Como é que a gente faz, hein? Agrupa as informações. Mas antes disso, pessoal, você nota o quê? Se vai aumentar o número de torneiras, o que é que aconteceu com o nosso tempo aí, hein? Vai aumentar? Vai diminuir. Um aumenta, o outro diminui. Uma situação dessa, vamos dizer o quê? Grandezas inversamente proporcionais. Vai passar aí, ó. E clica no ícone. A nossa aula anterior, se você ainda está esquecido sobre isso. Tá certo? Bora organizar essas informações. Torneiras e horas. Olha essa seta. Uma aumenta, o outro, o quê, hein? Diminui. Quer dizer o quê? Que são inversas. Certo? Ou o contrário, né? Pode diminuir, a outra pode aumentar. Tá? Como é que a gente faz isso, hein? É ter que inverter, ficando da seguinte maneira. Certo? A hora que você alterou, ó. O 4 pelo 1. Você faz isso quando as grandezas forem o quê? Inversamente proporcionais. Tá certo? O que a gente faz agora? Multiplica em cruz, né, pessoal? Ficando da seguinte forma. 4 vezes x, igual a 6 vezes 1. 6 vezes 1, 6. O 4 multiplicando, passa o quê? Dividindo. Ah, dividindo 6 por 4 dá 1,5. 1,5h, professor. Que diabo de resposta é essa, hein? 1 hora e 50 minutos. 1,5. Que história é essa? Vamos encontrar a resposta aqui, para você tirar sua dúvida. Para você nunca mais esquecer também esse tipo de resposta. x, pessoal, é 1,5h, né? Se h quer dizer horas. Note, pessoal, que 1,5 é 1 inteiro mais a metade. A gente não está trabalhando com horas? A metade de 1 hora é o quê? 30 minutos. Ou seja, aquele ter 1,5h significa 1 hora e 30 minutos. Ok? Gostou da nossa aula? Hein? Espero que tenha amado. Certo? Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais. Descrição aqui no vídeo, tá certo? Pegue esse link desse vídeo. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Vamos bombardear esse canal de inúmeros de inscrições. Ok? Um abraço. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.